Que demais! Calma, calma, calma! Não é o que você tá pensando, tava pensando besteira, né? Na realidade, pessoal, trata-se de um jacaré enorme, completamente poluído, já pensa besteira. Brincadeira à parte, gente, olha que jacaré imenso, véi! É um mutante, viu? Esse daí é o caçador Doug Boris, que abateu esse animal com mais de 4 metros de comprimento, pesando mais de 406 quilos, véi! Simplesmente imenso! Lá na Flórida, nos Estados Unidos, um fazendeiro estava sentindo falta de seus bezerros. Na Flórida, gente, tem muitos alligators. Então ele contratou um caçador profissional pra poder estar abatendo esse animal. E esses profissionais são simplesmente, cara, espetacular. Porque pra enfrentar umas feras dessas daí, tem que ser doido, viu? E eles foram pra caçada, essa aí é uma simulação, onde ele conseguiu estar abatendo esse animal gigantesco. Quando você vê, parece até mesmo uma montagem, mas não, é real.